E o Grande Sertão Veredas, ele também tem a canção, na verdade, a canção de Siruís, é a canção onde, como se toda a experiência, a memória e a narrativa de Reobaldo estivessem concentradas. Também de uma maneira afetiva, de uma memória afetiva, que contém tudo de maneira, vamos dizer, verbal e não verbal. Ali onde o verso, o susto transmuzda a pedra das palavras, como diz no Recado do Morro. Então, na canção, vem esse indizível que está guardado no enigma do livro e da canção. E, a propósito, essa canção que ninguém pode musicar em sã consciência, ninguém pode pegar e compor uma melodia para a canção de Siruís. Nem também para a canção do Recado do Morro. Ninguém tem o direito. Não se trata de uma autoria possível, individual. Ali, só um recado é que pode trazer a canção. E é o que aconteceu justamente quando Antônio Cândido, o grande crítico mineiro, paulista e carioca, a seu modo, ele, em suma, esse triângulo, de certo modo, Antônio Cândido está nesse lugar, ele gravou, ele cantou a canção de Siruís. E cantou dizendo que ele aplicou a canção de Siruís uma melodia que a mãe dele cantava. E que era uma melodia, por sua vez, imemorial, que vem e não se sabe de quem. Então, a canção de Siruís veio como recado. Passa pelo Antônio Cândido para nós. E acho que aqui é mais do que o momento da gente cantarolar, evocar esse recado e essa canção. Urubu é vila alta, mais vitosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto, mas não. Vim de lá, volto, mas não. Corro os dias nesses verdes, Meu boi mocho, baetão Buriti, água azulada Carnauba, sal do chão Remanso de rio, lago Viola da solidão Quando vou pra dar batalha Convido o meu coração Urubu é vila alta, Mais idosa do sertão Padroeira minha vida, Vim de lá, volto, mas não. Vim de lá, volto, mas não. Corro os dias nesses verdes Meu boi mocho, baetão Coração Marina Wisnik Yeah, bom dia. E aí E aí Obrigado.